E aí pessoal, nós vamos refazer essa rosca aqui, aumentar aqui e lixar, ó, e a rosca remoeu, a gente vai alongar com a solda e refazer a rosca. Também aproveitar e soldar essa parte aqui, onde segura a bobina de pulso, já enchei de solda, vou dar acabamento, para poder começarmos a fazer a rosca, aí pessoal, já enchido e feita a rosca. Servicinho finalizado, só falta soldar a pecinha daqui né. Vamos ver se dá, ou então o cliente vai arranjar outra. Valeu pessoal! Tchau! 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 Tchau!